agora para você mudar o DNS do roteador AXC60 este modelo aqui você abra o seu navegador aí eu vou abrir o Google Chrome escreva lá em cima no navegador o endereço de entrar na configuração dele é 192.168.0.1 se você acabou de comprar ele aí nesse instante aqui vai entrar dois espaços para você fabricar uma senha aí tá legal mas se você já tem ali senta aqui sua senha aí tá do contrário tem dois outros espaços para você aí fabricar uma senha para ele aí não esqueça tá mas no meu caso eu já tenho a senha eu vou botar aí e essa senha é de um a oito no meu caso aqui que é só um review né review não tutorial clica em fazer login vai agora em avançado você vai agora em rede você vai em internet sempre na esquerda ali tá não importa se o seu aí tá em dinâmico ou ppoe tá que ppoe não importa você vai bem baixo em avançado não precisa estar conectado no naquele cabo de entrada de internet igual eu não tô tá vendo aqui você vai em avançado lá em baixo suba marque ali agora como vocês podem ver obter dinamicamente o da operadora isso aí ela usa o que ela quiser aí usa eu bloqueio também um dela e a ver se não entra no netflix a ver não entra no youtube que tá pegando operadora você vai aqui marcar aqui embaixo e utilizar o seguinte dns se você quer do google dns do google você vai colocar aqui ó 8.8.8.8.8 e mais embaixo no alternativo secundário você coloque 8.8.4.4 só isso não basta não tá existe possibilidade de falhar esse dns o que que você faz você vai em dhcp tá vendo aqui ó tá escrito dns primário dns secundário tudo opcional você escreve o mesmo dns aí se você quiser colocar da op é isso aqui tá ó ó esse aqui é open muito bom tá mas se quiser repetir eu do google repeta você quer colocar um de um e o outro da op ou seja um do google pode colocar sem problema basta salvar nem precisa dar um reinício não tá reiniciar não já tava então já tá mudado aí não precisa você pode deixar o seu computador aí como tudo automático para pegar o dns e ip automático então já vai estar valendo esse dns aí você não vai estar pegando da operadora mais vai estar pegando dns do google neste caso aí mas se você quiser pegar colocar o da op aí tá ou outro uma dica não sai pegando qualquer dns na internet não que tem dns aí que é falso isso ele funciona perfeito mas não que se for num site de banco na sua conta do banco aí ou cartão de crédito ele vai mandar todos os dados que está escrevendo ali por hacker entendeu obrigado obrigado você acabou de ver o vídeo aí tá vai no sininho embaixo do vídeo aí marque ele para receber notificações aí e clique em gostei aí escreva aí que fez deu certo e se tá bom se melhorou sua internet aí com o novo dns aí ou não tá operadora geralmente é ruim até o próximo tutorial aí tá tchau